Companheiras e companheiras, hoje 20 de agosto de 2024, gravando esse vídeo agora às 4h25 da manhã, aqui na sede dos Sindicatos Metalúrgicos São Paulo, Mogi das Cruzes Região, Força Sindical. Estaremos indo daqui a pouco à Brasília, onde ficaremos lá praticamente toda semana, dentro do nosso propósito, da nossa PR, o projeto de lei sobre o fortalecimento das negociações coletivas, atualização do nosso modelo sindical e o financiamento. Estaremos conversando com ministros, com senadores, com deputados, empresários e no dia 22, quinta-feira, teremos audiência pública no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, sobre a questão da oposição às contribuições sindical ou negocial, contribuição assistencial ou negocial, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, que foi convocado pelo ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, do TST, onde diversos, mais de 50 falas entre trabalhadores, empresários, juristas, estaremos falando, defendendo o nosso ponto de vista. O nosso ponto de vista do movimento sindical é que a oposição faz parte do instrumento coletivo, não só dos acordos, mas das convenções coletivas. Então ela está dentro do instrumento coletivo e isso é aprovado em assembleia. Esse é o nosso posicionamento que nós vamos estar falando lá com todos os participantes dessa assembleia, que vai ser muito importante para nós trabalhadores e trabalhadoras. Então vamos ficar atentos. Para nós trabalhadores e trabalhadoras, só a luta faz a lei. Legenda Adriana Zanotto